DJ Eduardo é foda DJ Eduardo é foda Na favela do pó É ele que manda Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Com a mão tu segura o copão Com a outra mão você segura o lança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Relaxa bebê Controla essa emoção Relaxa bebê Controla essa emoção Prefiro segurar copo do que Segura a sua mão Prefiro segurar copo do que Segura a sua mão Prefiro segurar copo do que Segura a sua mão Vem mulher, chega pra cagar, rapaz e tu sabe de cor O GW deu o papo Se grita vai ser pior Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó Já fazia nega aqui, cabra de bicho na minha Zapada da pesona só Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó DJ Eduardo é foda DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Prefiro segurar copo do que Segura a sua mão Prefiro segurar copo do que Segura a sua mão Prefiro segurar copo do que Segura a sua mão Vem mulher, chega pra cagar, rapaz e tu sabe de cor O GW deu o papo Se grita vai ser pior Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó Já fazia nega aqui, cabra de bicho na minha Zapada da pesona só Sete e senta as pirocas Tá na topo, cê tá sem dó DJ Eduardo é foda 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 Canal Funk Sou eu porra, ao trem Bimbica